E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal do seu humilde amigo Gaia Trazendo mais uma incrível jornada, uma incrível aventura de Resident Evil 2 Remake Estamos próximos a ir para a Umbrella Corporate, né? Sendo que aqui, passaremos por Puzzle, não adianta Essa chave aqui, cara, vou deixar ela aí, porque a coisa eu discardo ela Vou deixar essa herbe, não, essa herbe aqui eu guardo, vou pegar uma que é remixada com uma azul Eu lembro que eu tinha, ou já as usei Bom, então a gente faz outra aqui, então, pronto E tem uns adversários ali fora que são venenosos, entendeu? Tanto que eu estou com armas aqui de contra-golpe também para eles Aqui tem um, dois Três Dois desse lado e um desse lado, então faltam três peças de xadrez Então já viu aí, né? Que eu vou ter dor de cabeça aí com aquele puzzle lá do... das peças De colocar elas na posição certa ali Pior de tudo, trazê-las para cá, né? Mas pelo menos uma coisa eu tenho convicção, eu tenho que trazer só duas peças de lá E uma eu pego naquela parede que... da qual está enfiada na... na... na parede, entendeu? É até uma de um cavalo até Uma parte parecida com essa daqui, só que em outra localidade aqui próxima Vou pegar a herbe vermelha Inventário não pode encher ainda Opa, um item-chave, cara, isso daqui vai ser usado Um memorando A pulseira de D necessária Ainda não temos a pulseira de D Será que há item-chave aqui embaixo? Até se esmemorando que eu for pegando aí, pode ser útil, cara Esse jogo B aqui é mais complicado, entendeu? Com tudo que puder fazer aqui para... Para somar, a gente vai fazendo Vamos matar esse jogo, cara Vocês viram como é que ele esquivou bastante ali, né? O que ali está dizendo? A senha? 2, 12, 8 Mas aqui não é de letra Ah! Eu sou o computador para fazer para... 2 Ué? Entendo 2 Como é que é? Eu tenho que só 2 2 2 2 8 agora? É isso? Não é isso Pô, mas aqui parece que está escrito isso Sei lá 2 2 Ou é a 2, 2, 8 2, 2, né? É porque eu não sei como é que... 2 Eu vou botar 12 agora... Vou botar 12 agora E 8 agora Nada acontece 2 O cara é algum botão aqui cara que eu não tô sabendo 2 Não tem outro comando aqui que eu possa fazer Qualquer coisinha sai desse ah então vou deixar isso pra lá mano Seguir em frente Eu não tô afim Tá acabando meu espaço O inventário tá ficando lotado Eu não tô afim Eu não tô afim Eu não tô afim Eu não tô afim Eles tem muita facilidade pra esquivar cara De bala What the hell Bom Isso tinha que ser feito Cedo ou tarde eu teria que fazer isso aí Imagina até onde eu tenho que usar essa chave Passou uma certa ideia Aqui é só pelo lado de lá Eu não vou descartar então essa faca cara Essa chave aqui também nunca usei ela mano Cara por que que meu inventário tá tão pequeno assim cara Ficando demais 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 Ficando 11 Ficando demais 시zem Ficando demais Ficando demais Est 500 São 4 Tchau. Bom, agora tem espaço aí, né? Para as duas peças de xadrez que eu preciso. É isso mesmo, daqui só dá para levar duas, não dá para levar três. A terceira está naquele corredor. Eu acho que aí vai me dar uma arma, mas eu não vou poder pegar essa arma. O inventário é cheíssimo, eu peguei muito pouca pochete para melhorar meu estoque. Aí, ali está fechado? Como assim, cara? Ah tá. Isso daqui aberto? Que milagre é esse, mano? Componente eletrônico. Dá para ficar com ele, hein? É um rei, cara. Eu acho que o rei tem, mano. Em outros lugares que eu corro, tem rei. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Sabi. Alguma merda eu estou fazendo aqui, cara. Fazendo alguma coisa errada, hein? Ah, esse daqui é daqui mesmo. Está certíssimo. Acho que está certo agora. Agora eu tenho que fazer um jeito de pegar as duas peças e sair fora. Como? Como? Eu não sei. Esse é o... Dama. Dama vai ser usado lá. Aqui não tem nada, né? Opa! Aqui está aberto. Mas é o rei. Acho que é ele mesmo, cara. Tem que ir. Tem que ir. Missão, rei? Eu acho que é ele, cara. O problema é se ela já tiver um rei lá já, né? Vamos ver o que que vai dar. O problema é se ela já tiver um rei lá já, né? Tem que ir. E aí? E aí 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 e o outro é o que dama né isso aí E 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 aí eu me assalho no memorando não tem jeito cara tem que ler a torre tá perto do não tem um cavalo mas não tá virada para rainha mas não tá virado para mim a torre tá perto do cavalo eu nem tenho a torre nem um cavalo e não cavalo agora tem tá ali eu não tenho a torre pelo que eu tô vendo aqui e eu não tenho essa peça aí a torre e agora lascou-se tudo a dama que no caso é a rainha né a torre tá perto do cavalo mas não tá virada para rainha e se não tá então a rainha deve tá aqui do lado cara eu vou colocar rainha aqui então o cavalo ali tá faltando uma peça e aqui nós temos o rei e o rei não tá perto da rainha mas tá bem na ponta é bom você tá bem na ponta deve ser aqui cara caraca computador dando tela preta tá tão loca meu Deus do céu tá aí cara agora o que falta a gente buscar mais peça aí que tá faltando é um dois três quatro cinco eu acredito que seja a torre que tá ali fora ali fora não lá fora que ainda tem que procurar onde é esse lugar onde eu vou achar essa tal torre não vai ser fácil achar eu tenho que seguir para outro caminho que a gente não tem aí doendo e que dá uma vasculhada agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda não utilizei, ou já? Não, não utilizei não, ela tá ali. Aquela chave ali só é usada uma vez só que eu saiba. O que eu saiba é uma só vez. Meu Deus, que tempo que eu não vejo esse item. Eu acho que eu já vim por aqui. Fiz até uma limpa aqui, mano. Eu ia matar uns indivíduos aqui, ó. Ó, aqui eu acho que é essa chave aí, cara. Aí, galera daqui. Será que eu ganhei um item chave aqui? Mano, que caminho é aquele ali? Eu não tô lembrado. Cléa não abri aquilo ali não, cara. É melhor eu ir ali pegar aquele xadrez. Não, vou ali, cara. Olha lá, era a torre mesmo. Agora mudou. No jogo da Cléa, o cavalo ficava ali. Com ele já fica a torre. Pra onde isso me leva, hein? É, me levou um pouquinho pra distante, né? Mano, isso é pra mim voltar na delegacia, pro que eu tô vendo. Então eu não tô afim de ir pra lá. Não tô afim. Eu tenho uma chave verde ainda pra usar lá. Mas eu não tô afim de ir lá, não. Só pra quando eu jogar esse jogo novamente, no modo exploração, aí eu... eu faço esse negócio. um filme. Ah, só se era isso. Pegar esse filme pra voltar lá atrás. Só pra revelar ele. Eu espero que não seja item chave. Espero que seja só... Só um artefato pra colecionador mesmo. Dimeorando a foto dos stars. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a torre vai vir aqui. E a rainha provavelmente vai ser ali também, né? Ali a torre. A torre está perto do cavalo, mas não está virada para a rainha. Mas está bem na ponta. O rei está bem na ponta. Como assim? O rei não está perto da rainha, mas está bem na ponta. Virado para o cavalo. O rei está bem na ponta, virado para o cavalo. Então o rei fica aqui. Quem é o rei agora? Deixa eu ver se é isso. Ali é a dama. É o rei. Estava certo. O rei é aqui então. Pelo menos é o que, porra. Meu raciocínio está dizendo aí, né? Vamos ler mais. O rei não está com a da rainha, mas está bem na ponta e virado para o cavalo. Já o cavalo não está onde a marcação diz. Ih, caraca. Agora, mano, ferrou com tudo. O cavalo não é dali, mano. Aí ele já era, cara. Vai me desnortear agora isso aí. Esse é um peão. Caramba. Porra, esse cavalo não é ali, cara. Vou trazer ele para cá então, cara. Vou trazer ele para a esquerda e o rei para a esquerda também. A torre está perto do cavalo, mas não está virado para a rainha. O rei não está perto da rainha. O rei não está perto da rainha, mas está na ponta. Esse é o rei, né? Não está virado para a rainha. Está bem na ponta, é isso? O rei não está perto da rainha, mas está na ponta. Está virado para o cavalo, então ele tem que mudar de lugar. É, olha. O cavalo é ali, então ele tem que ficar aqui. Virado para o cavalo. O rei está aqui virado para o cavalo, então. Esse é o rei? Rei. Ó, virado para o cavalo. Ali é o cavalo, né? É o cavalo. Bom, cavalo e rei resolvemos. O rei não está perto da rainha, mas está bem na ponta. Então, já botei na ponta, virado para o cavalo. Já o cavalo não está onde a marcação diz. Já a torre está perto do cavalo. A torre está perto do cavalo, mas não está virado para a rainha. Então, a torre não fica de frente para a rainha. Cadê a torre? A torre é ali, né? A torre está perto do cavalo, mas não está virado para a rainha. Já o cavalo, caramba, mano. Que bagulho difícil, cara. Clicado, mano. A pessoa fica perdida, hein? Isso é um bicho? O bispo nem é dali, cara. Cavalo. Cavalo, torre, rainha. Naquele lado ali. A torre está perto do cavalo, mas não está virado para a rainha. Bom, aqui tem uma coisa errada. Eu botei a rainha desse lado, né? Não é ali. Mas não está virado para a rainha. O rei não está perto da rainha. Mas está na ponta. Posso trocar aqui com a rainha. Será que dá certo? A torre está perto do cavalo, mas não está virado para a rainha. Mas não está virado para a rainha. o torre tá perto do cavalo mas não tá virando para a rainha o melhor bispo né e o rei não tá perto da rainha mas tá bem na ponta virado para o cavalo e o rei não e não tá perto da rainha mas tá bem na ponta e eu botei o rei para caca e nossa rainha e aí diz que o rei tá bem na ponta né ah e que botei o rei? esse é o rei? é o rei Virado para o cavalo, caramba! Teria que ser aqui, cara! Caraca, esse cara aí que eu quero, a cabeça é horrível, cara! A torre está perto do cavalo. Ele não está virado para a rainha. O rei não está perto da rainha, mas está na ponta. Ele está na ponta, virado para o cavalo. O cavalo é ali. Ele é ali, né? Você inverteu os dois, então. Vou botar o rei para cá e o cavalo para lá. Esse é o bispo, hein? Aí, é bispo. Merda! Vou ter que botar o cavalo. Eu só vou botar o cavalo. Amém. 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 Eu vou recolher a tudo e fazer tudo de novo. Vamos lá, começar por aqui. 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 Me espanha com medo. Rainha na esquerda. Fogo, mano. Fogo danado. É bom pegar herbe mesmo, quando precisar. Não abre. E não abre agora não. Ah, só depois. Não abre agora. Não abre agora. Vamos lá. 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 O meu susto, cara. Caraca. Eu sempre esqueço disso, mano. Dar uma patada ali. Sempre cai nessa. Agora foi sacanagem Ele já virou bem rápido Esse cheiro não está atrasando ele não, ele está correndo do mesmo jeito Estou na velocidade Vamos lá Um spray aqui me ajudava Põe junto com um cheiro ainda Vamos esperar que esse é o último deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como assim cara, ele não vai apertar ali? Vamos ver a seta Caraca, nunca vi um bug tão sinistro assim Que boi que foi sinistrão Até vergonha Vergonhoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aida Estava preocupada por um segundo Vamos lá Eu não posso sair Não sei se eu deveria... Só faça isso, eu não posso caminhar assim Ok Ok Isso vai durar Ah Hold on Eu posso fazer isso mesmo Só relax Ok Ok Então Então O que vamos fazer agora? Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não vou deixar você Eu não vou deixar você Eu não entendo Eu não entendo Você não me derrubou tão fácil Você me protegiu Agora é meu turno Eu não percebi que estávamos mantendo escorpos Eu não entendo 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 Você quer ajudar? Vamos lá Vamos lá Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu não entendo Eu acho que podemos adicionar a minha schedule Vamos lá Nós temos trabalho Sim Pelo menos Dá um save né, que nunca é demais. Eu não tava no fine completo, agora tá. Completo fine. Bom que ela mostra pra onde eu caminho, né. Ah é, pô, tem um bonde ali. Agora que eu fui lembrar. Ah é, pô, tem um bonde ali. Deixa eu levar você. Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Ah é, pô, tem um bonde ali. 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 Ah é, eu não me lembro. Se você poder segurar o vírus G, eu posso segurar o que aconteceu em Raccoon City nunca vai acontecer de novo. Ada, você diz isso yourself. É um caso federal, eu não tenho a autoridade. Leon, olha para mim. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar este caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. Que se você for atacar? Que se você precisar de ajuda? Essa pegou de ela de surpresa Por favor, nós não temos muito tempo, você vai precisar disso Ok Leon, estou contando em você Eu sei A pulseira GD A exemplo do GMA da Claire, a gente vai usar essa pulseira o tempo todo no laboratório, pelo visto Bom, o Mr. X seguia o Leon até aqui Não vai ser surpresa nenhuma se ele aparecer repentinamente aí O Mr. X Agora vamos aqui organizar a vida, né? Pegar uns memorandos aqui Agora vamos para a salinha de tranquilidade Organizar o nosso combate, como é que vai ficar Esse vai para lá também Bom, o restante pode tudo ficar aí A gente dá um save Agora a gente segue nossa jornada Mais memorandos E só Ele já abre, cara Minha pulseira aqui nível verde ainda, nível 1 Então aqui não passa, né? Não passa, foi até bom Já não fico perdido com muita quantidade de lugar para ir A gente tem aqui E a sala de Security Segurança É para cá mesmo E a sala de security E aí 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 O que é isso? 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 combustível, então é a munição para Flamethrower, só tem essa explicação, é munição para lançar chamas, lançador de chamas. Eu sei, cara, que sessão, tá bom. Ah, tá ali tido rão bonito. Ah, não tá vindo umas coisas diferentes para ele, hein. Vamos ver só depois, né. Opa, um cartão eletrônico. Agora eu posso ir nas salas azuis. Tem o ID da sala azul agora. Vai ser ultra útil. Não, já a primeira na frente. Eu estive aqui. Ah, agora acho que é para voltar mesmo. Acho que agora é só voltar. Bom, já que eu já peguei esse daqui, vou voltar ali e fazer um puzzle ali atrás. Acho que já dá para fazer um puzzle ali. Oh, rádio difusor, rádio frequência. Eu acabo. É super crafting é um böyle, de trás doек. É super região. E aí, né? Aqui já tem dois, tá vendo? Aqui já tem dois, tá? Aqui já tem dois, tá? Aqui já tem dois, tá? Eu fui lucrativo ter passado ali, tá vendo? Ele tem uma adiantada já. em vez de ter que voltar ali depois vamos guardar item parece que tá bom né o 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 coclé sinistro cara vamos tentar esse outro aqui então chavinha cadê chavinha chavinha 2 em algarismo romano escada descendo pra direita e chavinha de novo o 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 eu acho que foi uma escada que ativou não foi não e não foi isso daqui não é isso daqui agora não era escada vou procurar que eu vou encontrar uma escada em uma das laterais o 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 se engano o 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 quando vai ver algum item que eu tô passando por ele não tô pegando eu tenho total certeza que isso que tá acontecendo alguma chave que eu tô passando direto por ela não tô vendo o 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 acho que agora vai não não nada disso não foi dessa vez cacetada o 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 mega super aventura o 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